R$ 30,00 foi o motivo que levou esta mulher a matar um homem. Para a polícia, ela confessou o crime. Eu te dou uma facada, você deixa só, porque eu não te matei. O homicídio aconteceu no setor Cândida de Moraes, em Goiânia. A vítima, que não foi identificada, foi esfaqueada por volta de duas horas da manhã. O homem levou duas facadas no peito. Tentou fugir, correu pela rua a pé, mas acabou caindo na calçada. O SAMU foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher ainda feriu uma outra jovem com uma facada na altura do ombro. Anne França da Silva, de 42 anos, foi presa em flagrante. Visivelmente embriagada, mesmo depois de matar o homem, ela continuou bebendo com amigos. A faca usada no crime ainda estava com ela, que resistiu à prisão e agrediu os policiais. Com a unha, e ela, posteriormente, através de uma busca com os nossos policiais, detectamos que a faca estava nas partes íntimas delas e constatamos possivelmente a arma utilizada no crime. A jovem, que também foi agredida por Anne, teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. A mulher presa, que já tinha passagem por furto e estava em liberdade provisória, agora deve responder por homicídio qualificado. Todos os envolvidos confirmaram ser usuários de tóxicos e estar no bar utilizando tóxicos.